Se você quiser comprar a conta de Minecraft original no site, bem confiável e bem barato mesmo, velho, passa aqui na Minecraft História e a conta de Minecraft original full acessa aqui por R$29,99 e capa da Optifine por R$24,99, então não perde tempo, mano. E aí, galera, beleza? Seguinte, mano, como vocês podem ver, eu estou aqui no início do vídeo, velho, pra mostrar pra vocês esse mod aqui, ó, como vocês podem ver, o nome dele é Memória Fixa. E seguinte, cara, ele foi recomendado aqui por um amigo meu, beleza? Porque eu tava com algum problema aqui, né, um tempo atrás, com esse negócio de dar travado no meu Minecraft, né, e tudo mais. Mas alguns de vocês, né, até percebiam antigamente, velho, meu vídeo mais antigo meio que ficava lagando de vez em quando, né, cara? Deu umas travadas chatas e tudo mais, né, me atrapalhava na partida. Aí, de um dia pra cá, né, depois que eu estalei esse mod aqui no meu Minecraft, vocês podem perceber aí, né, cara, que não tá mais com aquela mesma travada chata adiante, né, que ficava dando aqui no meu Minecraft, que me irritava, velho. E tudo isso é graças a esse mod aqui, esse modzinho aqui é milagroso, velho. Como vocês podem ver, ele é bem leve também, velho, tudo mais, que ele tem como objetivo fazer o seguinte no seu Minecraft. Vocês tão ligado naquela memória lá, velho, quando a gente aperta F3, quando você fica muitas horas jogando, ela chega 100% e tudo mais, fica dando umas travadas chatas do seu Minecraft. Então, basicamente, ela não deixa dar 100% daquela memória lá, né, velho, e tudo mais. Daqui a pouco eu vou entrar no Minecraft e vou mostrar pra vocês do que eu tô falando, né? Também, cara, ela diminui mais as travadas do seu Minecraft nas partes, tá ligado? Ela faz o máximo possível poder meio que diminuir, né, velho, essas travadas aí e tudo mais. Então, mano, se você tiver um PC aí fraco, né, um PC não muito bom, ele realmente vai te ajudar pra caraca, ó. É simples, velho, é só você baixar que vai tá aqui na descrição, tá? Vai vir um arquivo nesse formato aqui, ó, memória fixe 0.3. Aí, ó, aqui é só você dar um recortar, né, pá, e ir pra lá pra sua pasta principal do Minecraft. Pra quem não sabe, é só você vir aqui em cima, escrever porcentagem, app data, porcentagem, dá um enter. Entra aqui na sua pasta .minecraft, ó, vem aqui na pasta mods e é só colar aqui, mano. Pronto, agora é só você abrir seu Minecraft, né, abrir lá o seu Minecraft Taos e já tá instalado, beleza? Agora eu vou entrar lá no Minecraft, vou mostrar pra vocês melhor. Beleza, mano, entrei aqui no Sky, cara, é o seguinte, como vocês podem ver quando a gente aperta F3 aqui, ó, É aquela parada ali da memória bem no canto que eu tô falando com vocês, tá ligado? Como vocês podem ver, tá em 67%, né, e não chega em 100% de jeito nenhum, mano, porque esse mod aqui não permite. Você pode ficar jogando aí, sei lá, horas e horas e o dia todo e aquela parada não vai chegar em 100%, beleza? Isso que eu achei bem interessante, cara. E também nas partidas aqui, né, diminuir pra caraca aqui as travadas do seu Minecraft, né, como aconteceu comigo, né, você pode ver aí no meu vídeo mais recente que não tá travando tanto, né, que nem travava antes. Então é isso aí, velho, vou entrar aqui nas partidas pra vocês verem que realmente ele funciona bem. E só bora entrar aqui, né, manos. Enfim, é isso aí, tá, cara, caso vocês estiverem precisando de algum mod aqui que realmente te dá um desempenho aqui bem melhor seu Minecraft e tudo mais, é só você baixar isso aqui, vai estar aqui na descrição, beleza? Não precisa de meta, não precisa de nada, mano, é só vocês baixarem aí, cara. E seguinte, agora eu vou tacar essa parada aqui em mim, ó, e tudo mais. E beleza, deixa eu pegar essa parada aqui, manos, que a gente já precisa rushar, né, cara, porque... Né, a gente tem que ver suas partidas. E tá, a gente tá com os ovos naquele cara ali, pá de buenas. Sai rushando aqui, ó. Será que foi a gente que derrubou? Foi a gente, mano, achei que o cara ia pegar aqui, mas não. Ok, deixa eu matar esse cara aqui agora. Beleza. Nossa, ele tá lagado. Putz, vai dar ruim. Meu Deus, meu filho, morre logo, vai. Se tá lagadão, vai acabar dando ruim pra mim. Eu dei esse lagado, mano. Tipo assim, dá mó medo, tá ligado? Que ele pode meio que travar e voltar já me jogando no Void, velho. Como sempre acontece, né, cara? E tá, deixa eu pegar essa maçã aqui também. Agora tá com esse ainda lá no Fistizão. Agora tá com esse mais esse aqui em mim, ó. Ok, deixa o outro aqui no lugar. Um arco power aqui, GG. Agora a gente mata esse cara aqui, ó. Bem de buenas. Nossa, o bagulho me travou, velho. Ô, louco, agora eu combo ele. Coleco, é, meu parceiro. Você me combo, agora eu te combo. E beleza, eu tô de fake aqui também, galera. O meu fake aqui é o Zeloge, velho, tudo mais. Pra os caras não me focar muito, né, cara? Deixa eu matar esse cara aqui também. E o ruim que ele vai ficar fugindo. Vai fugir nada, fi. Você vai tomar aqui na cara, vai morrer, ó. Nossa, eu ia atacar a poção em mim, só que não deu certo. Ih, taquando ele também, velho, louco. Mas já tomou o combo, já foi pro Void de nenhum jeito. Não adiantou nada. Ih, tá, tem outro cara lá no... Naquele... Aqui, ó. Ok, ele vai atacar o Enderpaw. Morreu. GG, mano. Se ficou na partida, louco. Se esse mod aqui funcionou pra mim, com certeza ele vai funcionar aí pra você também. Com certeza ele vai te dar um desempenho aqui bem melhor do seu Minecraft e tudo mais, tá? Esse mod aqui não é que nem aqueles que diz que vai resolver e tal e não faz bosta nenhuma mesmo não, beleza, mano? Isso aqui realmente vai te ajudar, como me ajudou. Ih, tá. Vamos rushar pra cá, cara? Lembrando também que esse mod aqui não tem como objetivo dar FPS aí no seu Minecraft, né, velho? Tudo mais. Ele só tem como objetivo tirar as travadas, beleza, mano? Aquelas travadas chatas que ficam dando conforme você for jogando. Só queria falar isso pra eu deixar bem claro aí, tá? Que pode ter gente que vai achar que ele dá FPS, mas não, mano. Ele só tira travada. Ih, tá, deixa eu matar esse cara aqui agora? Meu Deus, cadê o hit? Cadê o hit? Cadê o hit, servidor? Olha só, mano. Cadê o hit, mané? Meu Deus. Ah, tá de sacanagem comigo, na moral. Nossa, agora eu combo ele. Ah, mano, não dá, velho. Ah, não tem como não. Vocês viram? Tudo por culpa do servidor. O cara conseguiu me dar um monte de hit ali naquela hora. Meu Deus. Calma. Calma que eu vou equipar essa calça agora. GG. Que bom que ele não veio atrás de mim. A gente pode... Meio que... Nossa. Meu Deus. Meu Deus do céu. Como é que eu matei esse cara? Ô, louco. Só acho que ele me assustou nem o hit, cara. Vocês viram? Putz, velho. Pior que a vida regenera muito devagar, mano. Vai dar ruim pra mim, quer ver? Deixa eu ver. Eu vou equipar esse peitoral. Minha speed agora acabou também, né, cara? Tá vendo só? A gente tem que pegar alguma coisa pra poder regenerar a vida, cara. Porque... Né, demora muito pra ela regenerar sozinha, velho. Não tem condições. Acho que o cara tá vindo ali, ó. Tá vendo? Ok. Sai fora. Você não vai vir aqui, não, safado. Você não vai vir aqui de jeito maneiro. Vou te tacar a flecha. Vou te tacar a flecha. Vou te tacar a flecha. Eu vou fingir que eu tenho flecha, galera. Vou deixar ele comigo, tá ligado? Mas tá. Agora eu venho aqui. Tô nem aí, filhão. Agora você vai morrer. Agora você vai morrer. Meu Deus. Toma esse combo. Toma esse combo. Nossa. Como é que ele conseguiu quase me tacar no void, velho? Meu Deus. GG, galera. Meu Deus do céu, velho. Eu juro que eu achei que ia morrer piscar, hein? Vamos lá, então. O famoso mapa correto. Só bora ruxar aqui novamente. Ok. Deixa eu pegar a parada aqui. Pá de buenas. Beleza. Tá, velho. Deixa eu pegar a parada aqui também. E só bora ruxar novamente, né, mano? Daqui a pouco vai aparecer o Enderpool aqui e vai ser good pra gente poder chegar lá no fichizão, né, cara? E a noz aqui, ó. Deixa eu pegar a parada aqui também. Conseguiu uma calça zona aqui. GG. Pá de buenas. E já chegou o Enderpool aqui já, ó. Eu vou tacar lá no meio. Eu não poderia tacar na ilha dos caras, mas... Acho que eu vou deixar eles quietos por enquanto, vai. Deixa ele pelo menos... Né, sobrevivi um tempinho na partida. Beleza. O cara tá aqui já, ó. Ok. Olha aqui, meu parceiro. Ha, tá ligado que não vai ser tão fácil assim não, né, velho? E tá, deixa eu pegar a parada aqui também, ó. Isso, mais isso. Opa, equipo isso. Pego mais isso. Agora mata esse cara aqui, velho. E aí vai direto pro void, filhão. Ok. Agora que ele vai tomar na cara também. Nossa. Eu achei que ia aparecer atrás dele, velho. Ô, louco. Ok. Tá, agora a gente pega o outro dali também, cara. Já estamos com três esquivas aqui na partida rapidão, né? A gente mata esse miliante bem aqui. Olha aqui, meu parceiro. Já foi também. GG. Tá, agora a bússola vai apontar pra onde? Ah lá, tem um cara ali, ó. Vamos pegar ele também. Só bora, mano. Essa partida aqui vai ser chacina total, filhão. Vamos que, vamos que. O bagulho aqui vai ser louco. Já foi, toma, meu fera. E, nossa, já venci a partida? Ô, louco, mano. 5 mil na partida rapidão. Vamos lá então, ó. Cai meio que na próxima partida. Deixa eu selecionar esse aqui, cara. Que esse aqui vai ser bom, vai. Vickzão com Sharp 3 vai, né? Dá um dano legal nos caras. Agora só bora pegar aqui nossa armadura também, cara. Que a gente já precisa meio que dar aquela ruxada insana. Vocês estão ligados, né, velho? Pra vencer logo essa partida. E, ok. Meu Deus. Calma, a gente mata esse cara. Aqui, agora a gente mata esse outro aqui, ó. Beleza. Olha aqui aí, meu parceiro. Nossa, velho. Ô, louco. O cara não morreu. Agora que ele morreu, cara. Eu achei que ia pro Void. Serviram, velho? Mas tá, deixa eu pegar esse peitoral aqui também, cara. Eu preciso agora chegar nesse festizão aqui, ó. Só que eu não vou pra lá agora, não. Porque eu tô com pouca vida. Eu vou ver o que eu posso fazer aqui, ó. Vou pegar esse capacete. Vou pegar esse arco. E agora sim eu vou ruxar, vai. Ok, tem um cara aqui, ó. Não marquei, não me veja. Vou chegar. Nossa, ele me viu. Putz, agora vai ferrar. Vai ser combado. Vai ser combado. Beleza, matei. GG. Nossa. Tem outro cara aqui, velho. Ô, louco. Meu Deus. Beleza, matei também, cara. Meu Deus. Não. Não, não. Não posso morrer. Não posso morrer de jeito nenhum. Meu Deus. Não. Não. Agora eu vou ter que fugir. Foge do TG. Não tem speed, velho. Ele tem speed, eu acho. Meu Deus, vai dar ruim. Vai dar ruim, vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Meu Deus, não. Coloquei o negócio errado. Nossa. Não. Tô me embolando. Tô me embolando com tudo. Meu Deus do céu. Fazer o Ginterbreed. Fazer o Ginterbreed. Não. O que eu tô fazendo? Meu Deus. Meu Deus. Galera, o que eu tô fazendo aqui pra sobreviver? Ah, velho. Nossa, velho. Seria da hora se a gente tivesse chegado ele do outro lado, mano. Mas, enfim, cara. Meu Deus do céu. Foi da hora. Fala a verdade. Foi da hora. Mas, enfim. Foi isso aí, tá, velho? Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado. Me adianta. Se inscreve no canal. Como se puderam ver essa última partida, a gente tava numa fuga alucinante. Daquele cara lá, né, velho? Tudo mais. Acabou que eu não consegui acertar a MLG Block. Mas, de boa, né, velho? Essa partida aqui foi mais pra mostrar pra vocês. Sobre mod, né? Que tudo mais. Que com certeza ele vai, né? Te dar um desempenho aqui bem melhor no seu Minecraft. Com certeza, depois que você instalar ele, ele vai, né? Tirar as travadas aí e tudo mais, né? Aquelas travadas chatas aqui. Acontece de vez em quando. Que nem aconteceu aqui no meu caso, beleza? E é nóis, filhão. Se você for novo aqui no canal também, cara. Peço que se inscreva aí, tá? Ativa o sininho pra você perder os próximos vídeos aqui no canal. Porque eu gosto de vídeo todo dia. Às dez e meia da manhã, beleza? Então não perca, velho. E é nóis. Caso vocês quiserem também baixar o mod, vai estar aqui na descrição, tá? Eu vou deixar ele aqui pra você poder baixar. Bem de buenas. E é nóis. Muito obrigado, triste, do vídeo. E até a próxima. Valeu. Fui.